E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys, e desculpa esse momento de voto mais novo, é a combinação mais emocional. Espera aí só um minutinho que eu vou aqui, fechar aqui o voz dos caras. Fechou ou não fechou? Beleza. Agora temos uma vez com mais uma competitiva, e dessa vez eu tenho de Ash e... Tinha de arrancar. Então vamos ver como é que a gente vai sair com ela. Espero que eu não saia bem. Espero que eu não globo muito de ataque. 5, 4, 3, 2, 1. A batalha começou. Vamos ver o que vai dar. Nome pra cá. A batalha começa a se pegar 700 metros, você vai dar o que vai dar. Você põe o que vai dar. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Aqui, aqui. Boa! 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 Pegamos os tanques deles. Vou avançar um pouco, tá? Vou avançar! Escort! O Payload! Eu vou ser mais forte! Caraca, ele está ali! Eu volto para as costas! Você está atacando! Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Eu estou morrendo! Meriden, cara! É uma casa com violada! Você tem medo! Mais um Couch! Defesa, precisa de refugio! O cara está... Ai, ai! Eu fico! Fico! Você está morrendo! D Quandimai! Você está morrendo! Fico! Que tira a susto deerei! Você está morrendo! Você está morrendo! O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Boa! Boa, 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 boa. Boa, time, muito boa. Caraca. Gente, tô com dois calcos aqui, vou meter moral também. Depois a gente vai com o calc. Moral, velho. A ult dela é muito, muito bom. Points spawning em 15 segundos. Onde que vai ser? Cara... Nossa, cara, eu tô batalhado pra skin. 3, 2, 1... Dash é muito boa, velho. O dano dela é muito grande. Tem muito dano. Tem que cauterizar mesmo. Pelo amor de Deus. Paga não. T legal para quem está. T legal para quem está. �har com os'. Vou te demagrar. Eu não adorjei. Ah, tiga um, mais pai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está funcionando! Ah, caramba! Enemio, triple kill Enemio, quadra kill Enemio, quadra kill Llevou 4 Llevou 4 Agrupa, vai, vai, todo mundo junto Basta todo mundo junto Basta todo mundo junto Biddy, eu estou atingir a mim Você desafiou meu coa Vem, vamos, vamos! Vem, vamos lutar! Onde pode ser? Opa! Caraca! 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 Cura, 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 cura... Caraca! Cura, cura, cura! Cura, cura, cura! Ah... Valeu! Valeu! Você quer me desafiar? Vou... Cão, vou... O que é isso? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Overtime Enemy Killing Spree 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 Está funcionando! Está funcionando! Diga isso, não! Beleza! Só capturar agora, gente. Por favor! Só capturar. Só capturar. Não está fácil, porque ele está sem a pute dele, então não vai capturar. 1 E aí português A Ah! Vamos lutar! A pele da parada! Enemio, doble! Revenção! Esse é o moral! Vamos parar o que eu vou fazer! Eles têm que curar, rapaz! Mais um moral! Agora vamos lutar rapidão! Ah não, eles capturaram agora é brincadeira! Estou tomando pipoca ainda, estou tomando pipoca. Estou tomando pipoca, estou tomando pipoca. Estou tomando pipoca, estou tomando pipoca. Estou tomando pipoca, estou tomando pipoca. 2 2 1 2 2 2 2 2 3 A CIDADE NO BRASIL 3 30 segundos Boa O que eu quero falar, o que eu quero falar Boa, olha, os palos da série acabou, os caras não tem suporte da série já é 15 segundos E agora é a mina, cara. Boa! Só capturar agora, gente. Só capturar, molecada. Tô de wood se precisar, hein. Ultimate is down. Ultimate is ready. Perfúgio, moral, eliminações. Agora vou botar isso aqui. Não, está bem de cérebro ali, se eu escutando a gente, veja. Points spawning in 15 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, só capturar. Vou deixar um pouco desadiantar ali, não vou chegar de primeira. Boa, 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 boa. Vou pegar o tirado. No meu caminho. Ah, ah, oh. Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. Não, filha da mãe. Vou pegar o útil aqui também com o da coisa, né. Tem que segurar bastante. Não, não, não. Ah, filha da mãe. Isso tá? Não, não, não. Ah! Agora isso tá, não, não. Mais eu mesmo. Essa é a nossa, essa é a nossa, essa é a nossa, a gente levou. GG. Com certeza foi quando salvou o ponto, não tenho nem dúvida. O time muito ferrado com a saúde dele, cara. Vamos ver como é que a gente saiu aqui. 5 barra 8, 60k de dano, meu deus. Nem usei muito escudo por causa do Torvald, o cara protegeu quase 200k de dano. Matou também 7 barra 6. 24, cara, auxiliação, 24. Caraca, vença. Bom, galera, temos de captura, fica maior, temos de captura ainda, 317. Valeu, galera. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve se você não é inscrito no canal. Sapeca aquele like, dá aquela sapecada no like aí pra fortalecer, beleza? Deixa nos comentários o vídeo de conteúdo, o seu feedback que vocês acharam nesse vídeo, beleza? E é nóis, galera. Queria agradecer a vocês por ficar falando do vídeo, por estar vendo meus vídeos, por estar curtindo. E é nóis. Obrigadão. Tamo junto, galera. Falou! Tchau.